O meu nome é Marino Ferso de Andrade, nascido em Santa Bárbara do Sul, antigo distrito de Cruz Alta, e vim para Erechim com a minha família, meu pai, com três anos de idade aproximadamente. Comecei a estudar, então, aqui no Ginásio Medianeira, hoje Marista, onde fiz todos os meus estudos, inclusive a formação como contador naquela época aqui em Erechim também. Em 1949, eu fui servir o Exército Brasileiro. Entrei como soldado, fui promovido a cabo e como sargento também. Depois demos a baixa em dois anos aproximadamente de visa militar. E voltamos aqui para Erechim. Fui trabalhar, então, na indústria de erva mate de Moliner, onde trabalhei como auxiliar. Fui subindo, fui crescendo. E, no fim, eu, formado em contabilidade no Medianeira, eu passei a ser o contador da empresa. Trabalhei durante 17 anos naquela empresa de erva mate de Moliner. Depois disso, criei a minha própria iniciativa. Comecei com a sacaria, recuperando sacos de aninhagem, de algodão, para os cereais que a nossa região do Alto Uruguai promovia. E, realmente, depois, em seguida, então, comecei a trabalhar com tratores. Microtrator Tobata, de origem japonesa, porém, produzido no Brasil. Durante algum tempo, depois, então, eu achei que tinha que desenvolver mais. Criei, então, a possibilidade de tratores grandes. Aí, então, procurei a Valmet, do Brasil, uma empresa finlandesa, que hoje tem uma fábrica em Mogi das Cruzes. Durante longos anos, trabalhamos na agricultura e fomos um dos precursores aqui da região do Alto Uruguai na mecanização. Também com coletadeiras automotrizes, tratores, etc, etc. Então, esse realmente foi a minha vida. Aí, fui convidado, então, para participar da vida política. Na época, o partido era a Arena. Eu fui eleito, então, vice-presidente da Arena. Depois de algum tempo, então, transformamos em PDS. Aí, eu passei a ser o presidente do PDS, aqui da cidade de Erixi e da região do Alto Uruguai. Após isso, fui convidado, então, para ser candidato a deputado estadual pela nossa região. E, realmente, o nosso partido teve grande importância aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro prefeito municipal da nossa região do Alto Uruguai, do nosso partido, foi o prefeito Zanella. Depois disso, então, eu tive, como fui eleito deputado estadual, tive grandes iniciativas, benefícios aqui da nossa região, principalmente. Também, eu contribuí muito, fui eleito presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. E, na época, o nosso grande hospital, lá de Porto Alegre, a Santa Casa de Misericórdia, estava em grandes dificuldades. Então, eu fui convidado a dar, fazer uma força com o presidente da Comissão de Saúde para recuperar a Santa Casa. O nosso governador era o Jair Soares. Imediatamente, procurei o governador, e nós, então, formamos um grupo de trabalho para recuperar a Santa Casa. Isso realmente aconteceu, e o governador Jair Soares me pediu o que é que nós podemos fazer. Então, eu disse a ele que nós temos que indicar um médico para a presidência da Santa Casa, um fiscal do ICM para ser o financeiro da instituição, e de recursos humanos, uma pessoa, para tomar conta do pessoal. Porque estava bagunçado o negócio, estava em greve, estava tudo abandonado. Então, com o Ministério da Previdência Social, eu fiz um contato, arrumei recursos, e nós, então, recuperamos a Santa Casa, e hoje é uma instituição de grande importância no Rio Grande do Sul, na área da saúde. Após isso, saí da Assembleia, e vim, então, fui convidado para ser diretor do Porto de Porto Alegre. Lá, eu estive mais ou menos dois anos, fizemos grandes mudanças. Naquele tempo, a navegação aqui no Rio Grande do Sul era muito importante, e nós recebíamos sal, açúcar e muitas coisas também pelo Porto de Porto Alegre, onde nós fizemos um grande trabalho de recuperação e tal. Após isso, perdemos a eleição, então eu fui convidado pelo governador da época, o Brito, para ser diretor do Porto de Porto Alegre, onde eu fiz um trabalho sério e tal. Depois disso, então, viemos para Ixim, então, aqui fui convidado a participar da AMAL, Associação do Município do Alto Uruguai, onde lá estive, fizemos grandes mudanças, e fiquei durante 14 anos, até hoje, 14 anos de atividade na AMAL, onde fizemos grandes obras, grande trabalho, e até hoje estamos ainda na AMAL. Essa é a nossa atividade, e principalmente, também fomos criador da empresa de laticínios, Selasa, aqui da região do Alto Uruguai. Foi a primeira indústria de leite, foi a nossa, então o presidente foi convidado, o Lino Vieiro, e eu como diretor administrativo, gerente, como vice-presidente. E até hoje, a nossa indústria acabou, passou para a Corlac, e a Corlac se foi. Estamos sem indústria de leite aqui na região do Alto Uruguai. Esta é a nossa situação, a minha vida funcional. Não tenho nada por que me arrepender. Fiz um bom trabalho. Muitas obras grandes aqui de Ixim, na região do Alto Uruguai, foram realizadas quando eu fui parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado. Principalmente, essas estradas que foram pavimentadas, de Ixim, Paulo, Bento, Jacutinga e Campinas. De Estação Paerebango, também foi feito por nós uma obra. Foi feito de Severano de Almeida, também foi pavimentado. E também fizemos um trabalho na cidade, hoje, cidade de Três Arroios, a BR-153. Descemos para lá, foi feito o trabalho também por nós. Então, esta foi a minha vida profissional. Realmente, a minha vida aqui em Ixim foi muito importante. Fizemos grandes trabalhos. Construí uma família. Casei-me aqui. Tenho três filhos, dois rapazes e uma menina. Os rapazes estão todos por aqui. E a minha filha está em Florianópolis. Formou-se na Universidade Federal como psicóloga. E, realmente, não quis mais voltar para Ixim. Só vem aqui para nos visitar. Hoje está casada lá também. E, realmente, a vida profissional é essa. E tenho grandes amigos aqui na região do Alto Uruguai. Fiz grandes obras. Contribui muito para a educação da nossa gente. Na época, nós recebimos uma dotação do governador Jair Soares para auxiliar as pessoas que precisavam estudar e ter uma formação melhorada. E, realmente, hoje, eu tenho reconhecimento desse trabalho feito. Encontro seguidamente pessoas que me abraçam e vêm agradecer pela oportunidade que nós criamos. Esta, realmente, é a nossa vida. Bom, o Colégio Marista, na época, meu pai me levou lá com oito anos de idade. Fiz o curso primário. Estudei durante longos anos. E, realmente, é um excelente colégio. Formação muito boa. Na época, tivemos grandes colegas que, até hoje, a grande maioria ainda está viva. E, realmente, é um educandário que serve de exemplo para toda a nossa região do Alto Uruguai. Os maristas, realmente, contribuem para a educação, formação. Embora a formação a gente sempre recebe no lar. A mãe e o pai é que preparam os jovens para o futuro. Mas o Colégio Marista é uma instituição respeitosa, que educa, realmente, as pessoas e tem uma formação muito boa. O nosso convívio familiar, a minha mãe, a minha mãe era de origem alemã. Ela nos educou, nos preparou. O meu pai era ferroviário, trabalhava na ferrovia de Erechim. Ele veio transferido para cá, foi conferente e tinha até um apelido significativo, Major Orlando. O nome dele era Orlando Andrade. E a minha mãe era Maria Úrsula Ferst de Andrade. Por isso que eu tenho no meu sobrenome, ainda, o nome de Ferst. E, realmente, estou muito orgulhoso por tudo isso. A nossa formação de casa foi muito boa. Foi um exemplo de vida para todos nós. E, assim, eu tenho procurado fazer com os meus filhos também. Dois rapazes e uma menina. Todos foram muito bem formados e, realmente, estão, hoje, com a vida tranquila. Todos casados, encaminhados na vida e trabalhando para o bem e prosperidade da região do Alto Uruguai e do estado do Rio Grande do Sul. Esta, realmente, é a nossa formação original. Eu me vejo, Marinho F. de Andrade, como pessoa humana, com muito orgulho, com muita satisfação, pelas obras realizadas durante toda a minha vida e posso dizer que a agricultura mecanizada, eu fui um dos pioneiros que aqui distribuímos tratores, coletadeiras e plantadeiras na época. Então, na verdade, na verdade, eu me sinto muito satisfeito e muito orgulhoso de ter contribuído para a mecanização. E, hoje, é uma prosperidade que nós temos muita satisfação e andar pelos nossos municípios. E, hoje, realmente, a produção agrícola é altamente expressiva. Assim como a produção de suínos também e a produção de aves também. E, realmente, o Erechim, hoje, a região do Alto Uruguai, tem um significado muito importante no estado do Rio Grande do Sul. Esse é, realmente, a nossa vida profissional, familiar e, também, em benefício de toda a região do Alto Uruguai. Bom, eu agradeço pelos meus amigos, pelos meus contemporâneos e, especialmente, a Deus por estar ainda com muita saúde e com muita disposição para o trabalho. Eu rendo as minhas homenagens a nosso Deus. Não, eu acho que a Associação dos Municípios Amal, a qual eu pertenço, faço parte, realmente tem feito um trabalho magnífico aqui na região do Alto Uruguai. Hoje, nós congregamos 32 municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Alto Uruguai. Inclusive, a Erechim, que é a capital onde nós temos a nossa sede administrativa na Rua Marechal Floriano, 184. E lá estamos às ordens e à disposição de todos. Também contribuímos muito com a formação do Banco da Terra que distribuímos para agricultores que não tinham propriedade aqui na região do Alto Uruguai, em todos os nossos 32 municípios, inclusive Erechim. Esta, realmente, é uma satisfação que a gente encontra e que a gente sente feliz por ter realizado esse trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.